Olá caminhantes, sejam muito bem-vindos a esse canal e ao Porto de Pelotas, que além de já ter sido o porto mais importante do estado do Rio Grande do Sul, também já foi até cenário de minissérie. Então já sabe né, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e bora lá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o urbanista caminhante começa aqui, na zona portuária do município gaúcho de Pelotas. Nós estamos na rua Conde de Porto Alegre e eu já vou começar mostrando para vocês esse painel de grafite que foi feito aqui, que foi chamado de Arte no Muro e está dentro do projeto Outro Porto. Que é um projeto que foi lançado lá em 2018 para coibir a pichação aqui na zona do Porto e incentivar a produção artística. Então para isso vieram diversos artistas nacionais e internacionais selecionados através de um edital. E para complementar esse trecho acabou recebendo também iluminação e pavimentação. Esse aqui é o chamado Muro Acústico, porque ele diminui um pouco o ruído da operação das empresas que ficam trabalhando ali atrás. E esses vidros aqui foram estrategicamente colocados exatamente para proporcionar esse contato visual com o interior do terminal de Toras. Porque ali atrás, gente, o negócio não para não. Sim, a gente resolveu dar uma pequena pausa do conteúdo sobre o interior e vim aqui para a sede do município de Pelotas. Mas fica o recadinho para você que chegou aqui no canal por causa desse conteúdo sobre a colônia. A gente tem muitos mais lugares para mostrar para vocês, então fica por aí. Então vamos começar com a história. O porto aqui se refere tanto à estrutura portuária de Pelotas, quanto também a um bairro da cidade. Esse porto aqui é considerado Flúvio Lacustre. E essa palavra se refere a tudo aquilo que diz respeito aos rios e lagos simultaneamente. Isso porque ele está localizado na margem esquerda do canal São Gonçalo, que é aquele que interliga as lagoas Mirim e dos Patos. Se você não conhece a Laguna dos Patos, vai lá no vídeo do Laranjal ou da Colônia Z3. Eles vão ficar linkadinhos aqui em cima no card. O Porto de Pelotas é administrado pela Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul. Ele tem um cais acostável de 500 metros de extensão, 20 metros de largura e acomoda 5 berços de atracação. Aqui existem 3 armazéns alfandegados com 2.000 metros quadrados de área, capacidade de 5.000 toneladas cada um. Só no ano de 2019, ele movimentou mais de 1 milhão de toneladas em produtos como toras de madeira e soja. Além do clinker, mas aí eu quero ver, você faz alguma ideia do que seja isso? O clinker é um composto de materiais calcários que ao serem aquecidos liberam CO2. E a partir dele se fabrica o cimento Portland, que é o tipo de cimento mais utilizado ao redor do mundo. Essa aqui é a iluminação e a pavimentação que foram feitas durante essa requalificação do espaço. E isso veio muito a calhar porque essa área aqui é super utilizada, principalmente durante os fins de semana. Mais ali pra frente vocês vão ver. Aqui tem pai e mãe que traz criança pra aprender a andar de bicicleta. Eles param o carro aqui, trazem cadeiras de praia e ficam passando a tarde. E só por aí a gente já consegue ver que tá faltando um pouco de imobiliário urbano aqui, né? Uns banquinhos cairiam bem. Se liga na ambientação de época que tá rolando aqui agora. A gente falando sobre a história do porto e se depara com um carro antigo desses passeando por aqui. E já que a gente tá falando sobre antigamente, pessoal, teve uma época que o porto de Pelotas foi o mais movimentado do estado do Rio Grande do Sul. Isso foi lá na época das charqueadas, até meados do século XIX, quando Pelotas era o principal centro econômico e comercial do Rio Grande do Sul. Atualmente o maior porto do Rio Grande do Sul é o porto de Rio Grande, que é a cidade vizinha aqui. Pelotas segue entre os três principais portos do estado e em 2021 movimentou mais do que o porto de Porto Alegre. Aqui ainda dá pra ver os trilhos do trem que hoje estão desativados, mas que antes conduziam os vagões de carga até aqui. E eles seguem adiante ao longo da rua Ponte de Porto Alegre. Atravessando a rua aqui a gente chega na pracinha Domingos Rodrigues, que tá sendo alvo de um projeto de requalificação que ainda não foi totalmente implementado. Porque a ideia aqui é fazer um parque linear ao longo dos canteiros. São vários canteiros aqui, vocês vão ver. Nesse prédio escrito cotado, foi inaugurada em 1959 uma fábrica de massas e biscoitos. E ali ela ficou funcionando até a década de 1990. A partir do ano 2014, ela passou a ser o centro de engenharias da UFPEL. E do outro lado da rua tem mais UFPEL, peraí que a gente já chega lá. Inclusive você aí que é de fora e tá vindo estudar nas engenharias aqui da UFPEL, você vai passar por aqui. Esse prédio aqui foi construído entre 1935 e 1938, pra abrigar a alfândega do porto. É por isso que essa pracinha que fica na frente dele também é conhecida como praça da alfândega. E hoje aqui funcionam cursos de três engenharias diferentes, a geológica, a do petróleo e a hídrica. Uma curiosidade é que aqui nessa praça já houve um chafariz. É o chafariz das três meninas, que hoje tá lá no centro, no calçadão da cidade. Ele veio da França no ano de 1874. E primeiro ele foi implementado no encontro das ruas Dona Mariana e Almirante Tamandaré. Aí em 1910, a praça Domingos Rodrigues foi ampliada e arborizada. E trocaram o chafariz de lugar. Ele veio mais pro centro aqui da praça. Em 5 de novembro de 1981, ele foi mudado novamente de lugar. E aí foi pro calçadão. Teve direito até a inauguração em 18 de dezembro de 1981, com orquestra sinfônica. Aqui a gente tá passando pela lateral do edifício da alfândega. E uma coisa interessante sobre esse edifício é que todas as laterais dele são muito parecidas. Vocês estão vendo aquela chaminé lá longe? Lá foi outra fábrica super importante aqui pra região portuária de Pelotas. Acompanhia, fiação e tecidos pelotense. A gente vai seguir mais um pouquinho aqui pela margem do São Gonçalo, mas daqui um pouquinho a gente chega lá. Então, pessoal, a exploração comercial aqui do portu de Pelotas foi concedida pela União ao Estado do Rio Grande do Sul em 1928. As obras foram começar só em 1933. E no projeto inicial já tinha esses três armazéns e 464 metros de cais. E como eu tava falando pra vocês antes, é a estrutura que tem por aqui hoje. E o início das operações aqui começou só em 12 de janeiro de 1940. E essa instalação do portu aqui na região impulsionou a construção de um bairro de fábricas e depósitos. Que são essas estruturas que, infelizmente, a gente vê meio abandonadas aqui hoje, né? Nos últimos tempos estão acontecendo essas intervenções que eu tava contando pra vocês das universidades, numa tentativa de reativar isso aqui. Até porque as pessoas vêm normalmente pra cá. É meio que natural, sabe, a ocupação desse espaço aqui num domingo de tarde. Esse é o prédio da antiga fábrica da Bromberg, que é uma empresa de Hamburgo, na Alemanha. Tem uma notícia do Correio do Povo, datada de 12 de agosto de 1921, que fala sobre a chegada em Porto Alegre do chefe da firma Bromberg, que era o senhor Martin Bromberg, que veio na América do Sul visitar as filiais da empresa. Então ele já tinha passado por São Paulo, Rio de Janeiro, e depois daqui ele tava indo direto pra Buenos Aires pra pegar um vapor de regresso à Alemanha. Foi na década de 1870 que quatro novas ruas foram acrescidas ao traçado da cidade. E aí a expansão urbana chegou aqui. Em 1873 foi instalada aqui uma linha de bondes que era movida à tração animal, e que ligava a área central da cidade à zona portuária. Já nos primeiros anos do século XX chegou aqui a energia elétrica. E no ano de 1906 foi inaugurado esse ramal da estrada de ferro, que ligava aqui o porto até a estação ferroviária de Pelotas. Nós já estivemos lá num episódio anterior, e ele vai ficar linkado aqui em cima no card se você quiser assistir mais tarde. E daqui a gente já consegue ver o canal de São Gonçalo, pessoal, que é o canal que faz a ligação entre a Lagoa Mirim e a Laguna dos Patos, num total de 76 quilômetros de extensão. Mas você sabe por que ele é considerado um canal e não um rio? Porque, ao contrário do que acontece num rio, as águas do canal São Gonçalo não correm naturalmente sempre no mesmo sentido. Olha só que legal! A corrente do canal vai depender do nível de cada uma das lagoas que ele faz a ligação. Se o maior nível de água for o da Lagoa Mirim, as águas correm no sentido da Laguna dos Patos e vice-versa. Pessoal, aqui à nossa direita está a estação do ramal ferroviário ou estação fluvial. Hoje o prédio é utilizado como um depósito da Superintendência de Portos e Hidrovias. Essas estruturas que estão passando bem em cima da nossa cabeça fazem parte do moinho pelotense, que está na nossa esquerda. E olha a capacidade disso aqui! 300 toneladas por hora nesse terminal granelheiro. O prédio é datado de 1925, mas só entrou em funcionamento em 1927, que foi também o mesmo ano em que houve a pavimentação aqui dessa rua. Dá pra perceber como tudo estava acontecendo quase que ao mesmo tempo? Se você está achando o moinho pelotense parecido com uma outra estrutura lá em Porto Alegre, você está certíssimo. Porque tanto o moinho pelotense quanto o moinho rio-grandense de Porto Alegre eram originalmente do mesmo proprietário e foram projetados pelo mesmo engenheiro. Tá, e aí você deve estar se perguntando, por que uma área que estava se desenvolvendo tão rapidamente começou a entrar em decadência? Alguns autores apontam que foi ainda na década de 1950 que começou o processo de decadência da industrialização na zona urbana da cidade. E algumas das causas seriam a falta de manutenção do porto e a elevação dos preços dos transportes. Além disso, em 1963 foi inaugurada a antiga ponte sobre o canal São Gonçalo que ligava Pelotas à cidade vizinha Rio Grande. Isso favoreceu a comunicação rodoviária com uma cidade que tem um porto muito estratégico. Aí em 1973 foi criado um novo distrito industrial. E no ano seguinte a companhia de fiação e tecidos pelotense decretou falência. Então tudo isso foi levando para o esvaziamento dessa área. Aqui pessoal já é o prolongamento da rua Benjamin Constant e nós vamos dobrar à esquerda na rua Doutor Antero Vitoriano Leivas. A gente vai dar uma voltinha aqui no bairro e vai lá conhecer o prédio da antiga fábrica da fiação e tecidos pelotense. Bora lá? Essa aqui é a rua Giuseppe Garibaldi e a gente vai dobrar à direita na rua Almirante Tamandaré. Todo esse quarteirão fazia parte da antiga companhia fiação e tecidos pelotense. A companhia de fiação e tecidos foi instalada aqui no bairro Porto em 1908 e contribuiu muito para povoar essa área da cidade devido ao número grande de funcionários que ela tinha. E aqui tem um pouco da história desse edifício, olha que legal. O término das obras aqui aconteceu em 1910. Os navios que voltavam do Nordeste, onde descarregavam o charque, retornavam trazendo o algodão, utilizado na fiação. O projeto, bem como os materiais aqui utilizados, desde a estrutura de ferro, telhas, vidros, acabamentos, foram todos importados da Inglaterra. A principal articuladora da Revolução Industrial. As máquinas vieram da cidade de Manchester, da firma Brooks & Doxy. O prédio guarda também a história do começo das relações trabalhistas. Como uma das primeiras experiências após o regime escravista das charqueadas, surgiram as primeiras greves de reivindicações dos operários. Essas imagens foram filmadas aqui pela Rede Globo, com a gravação da minissérie Incidente em Antares. A minissérie foi gravada em 1993 e foi ao ar em 1994. Ela é uma adaptação do livro de Érico Veríssimo de mesmo nome. Uma coisa muito legal que eu li a respeito é que a Glória Menezes, que dispensa apresentações, chegou a pedir um papel nessa minissérie, porque ela é gaúcha de pelotas. Aqui nós dobramos à direita, na rua Xavier Ferreira. Como eu falei pra vocês, todo esse quarteirão fazia parte da fábrica. E essa lateral aqui da fábrica fica em frente à Praça Domingos Rodrigues. Lá no início do episódio, eu falei pra vocês que aquele projeto de requalificação dos espaços abertos ia incluir vários canteiros aqui. E pelo que eu vi do projeto, essa parte receberia quadras esportivas. O que seria uma ótima ideia, né pessoal? Porque é integrar a parte da pracinha da alfândega com essa parte aqui. E pra finalizar o nosso passeio de hoje, a gente vai conhecer a Igrejinha da Paróquia do Porto. Bora lá? A Paróquia Sagrado Coração de Jesus foi criada em 1º do 11 de 1912, pelo primeiro bispo de Pelotas, Dom Francisco de Campos Barreto. Então se construiu uma pequena igrejinha de madeira do lado dessa que é a atual igreja, que foi inaugurada só em 24 de novembro de 1921. A torre dela tem 40 metros de altura e 3 sinos. Foram batizados com o nome de Jesus, o Maior, Maria, o Médio e José, o Menor. Eles foram confeccionados numa fundição paulista com influências italianas. E agora em 2023, esse prédio foi tombado como patrimônio do Rio Grande do Sul. Ela é a segunda igreja mais antiga de Pelotas. Como vocês podem ver, ela foi toda escorada porque lá em 2020, passou por aqui um ciclone bomba muito forte, que acabou abalando a estrutura da igreja. E desde então ela está em reforma. E hoje o Urbanista Caminhante fica por aqui. Mas na semana que vem a gente está de volta com mais lugares e mais histórias. Tchau, tchau! E aí E aí Tchau.